Com a ideia de contribuir com o projeto de vida do jovem profissional, a Ianguera Educacional vem oferecendo a tutoria universitária a alunos do ensino médio das escolas públicas. Denominado de Futuro Certo, a ação faz parte do programa Um Pé no Futuro, que busca preparar os alunos e promover o acesso à educação. O projeto Um Pé no Futuro é um projeto institucional da companhia Ianguera e ela visa justamente a tutoria universitária. O que significa isso? Dentro desse grande projeto, nós temos o Futuro Certo, que é justamente o atendimento aos alunos do ensino médio, onde eles poderão estar se capacitando para o acesso à universidade. O Futuro Certo tem como principal objetivo apoiar a formação dos alunos do ensino médio nos conteúdos de língua portuguesa e matemática. A Ianguera disponibiliza tutores para dar aula, sendo o tutor para um grupo de 10 alunos do ensino médio em cada disciplina. A nossa plataforma está totalmente baseada no AVA, onde é um ambiente virtual de aprendizagem. O aluno, então, pode ter contato com os tutores presencialmente e pode trabalhar com essa ferramenta da sua casa. Então, aquele aluno que está aqui conosco e que tem o interesse de incrementar o seu aprendizado, ele também pode, nesse período de quinzenal, estar acessando o site da sua casa com todo o conforto e realizando as atividades. A ação tem carga horária total de 32 horas, divididas em 16 horas por disciplina. Os encontros acontecem quinzenalmente na unidade da Ianguera, onde os alunos vêm até aqui para fazer atividades e tirar dúvidas. As tutoras foram escolhidas em processo desenvolvido pela Ianguera Educacional e trabalham junto ao aluno no âmbito presencial e virtual. Eu, como aluna do quinto semestre do curso de pedagogia, fiz uma prova classificatória. Hoje eu sou tutora de língua portuguesa dessa turma. E o curso, hoje, é a primeira aula. Já tivemos um primeiro encontro, fizemos toda uma apresentação com os alunos, os conhecemos, os apresentamos. E o curso vai ser bem bacana. Eles são os pioneiros desse projeto Pé no Futuro da Ianguera. E, para eles, essa tutoria de língua portuguesa e matemática vai ajudá-los tanto no dia a dia, quanto uma preparação para futuros vestibulares, para a Enem, que hoje em dia é algo muito importante para eles. E os alunos aprovam. Na busca por uma capacitação, eles procuram nas aulas um complemento para o aprendizado, além da retomada de matérias já vistas. Kevin e Kissa buscam, no futuro certo, uma nova experiência em busca da vida universitária. Já estou no terceiro colegial, como tenho 17 anos, estou querendo me preparar para fazer as provas do Enem, para ver se eu levo uma bagagem a mais e relembrar o que eu já aprendi na oitava, primeiro colegial, que a gente esquece um pouco. Agora a gente está relembrando aqui na Ianguera. Kissa, conta para mim como é utilizar essa plataforma online. É uma forma fácil de entrar em contato com o tutor? Sim, é bem fácil, pois qualquer dúvida que a gente tiver, a gente está entrando e tirando todas as nossas dúvidas, esclarecendo, e pela plataforma facilita bastante. E aqui vocês também utilizam uma forma online de estudar. Isso é bem legal para vocês, porque ficar preso no caderno e na caneta? É, bem mais dinâmico. O curso também abre extensão aos professores, que desejam buscar um complemento na formação, como explica a diretora da instituição. Dentro desse projeto Um Pé no Futuro, existe a vertente voltada aos educadores, que são justamente as pessoas que estão diretamente ligadas a esses alunos lá na Escola de Ensino Médio. Para eles também, a Faculdade Ianguera de Matão está oferecendo o encontro dia 3 do 5, aqui na unidade, onde nós estaremos contando com a presença de psicólogos, supervisor de ensino, promotor também da nossa cidade, falando justamente sobre a adolescência. O educador que participar desse nosso evento, ele vai ter um certificado de participação, concorre a uma bolsa de 100% nos nossos cursos de especialização, e também, fazendo a inscrição nesse evento, ele pode fazer da sua casa os cursos de extensão. Os interessados em mais informações podem acessar o site do programa, www.umpenofuturo.com.br www.umpenofuturo.com.br